A prova do concurso interno para sargento de um grupamento foi composta por 40 questões, sublinhe. Com 5 alternativas diferentes de respostas para cada questão. Quantos são os possíveis gabaritos da prova? Ó, vamos lá. Ah, não interpretei nada, porque o método dos 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, depois a gente interpreta. Olha só, a gente viu aqui, a gente volta no que a questão deu. São 40 questões, 5 alternativas. Ele quer saber quantos são os possíveis gabaritos, ou seja, ele pediu qual o número de maneiras para ter o gabarito, quantos são os possíveis gabaritos. Toda questão que fala isso, qual o número de maneiras para fazer alguma coisa, quais os possíveis resultados para isso, é uma questão de análise combinatória. Anota isso aí, porque a análise combinatória vai cair na prova da PMPA, tá bom? Por que você fala que vai cair? Primeiro, tá no edital. Segundo, toda a prova cai. Logo na tua não vai cair? Haha, duvido. Beleza? Show de bola. Tá, beleza. Interpretei e anotei. E agora, Renato? Como é que eu faço para resolver matemática na PMPA? Basta usar a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui. A gente já viu pelo método dos 50, a gente está construindo aqui o raciocínio. A gente já viu pelo método dos 50, que isso daqui é uma questão de análise combinatória, tá? Análise combinatória. Show de bola? Show de bola? A gente subliou aqui as 40 questões, subliou 5 alternativas diferentes de respostas para cada questão, e pedimos quantos são os possíveis gabaritos. Beleza? Interpretei. Agora, na hora de resolver, a gente vai usar a técnica R. O que é a técnica R, galera? A técnica R, ela me diz o que tem que fazer. E análise combinatória, nós ensinamos no nosso curso, primeiro, sem fórmula, que são três situações. A primeira situação são o que nós chamamos de problemas de contagem, e você vê no método tradicional o arranjo com fórmula. A segunda, permutação. E a terceira é a combinação, tá bom? Essas são as três. Contagem, permutação e combinação. Como eu vou saber? Galera, toda questão que pedir gabaritos é contagem. Já vai direto no bizu, beleza? Toda questão que pedir para formar quais são os gabaritos é contagem. Contagem são aqueles probleminhas onde a gente separa as restrições dele e resolve, pensa nas possibilidades e resolve. Beleza pura, já sei. Então, vamos lá. Galera, vem comigo, eu tenho 40 questões. Vou botar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, até a 40. Lembrando que são 40 traços, tá? Para não fazer os 40. Show de bola, são 40 traços. Tá? Cada tracinho a gente representa por tracinho. Agora, cada questão tem cinco alternativas. Então, galera, quando eu vou para a primeira questão aqui, né? Eu vou até botar a questão 1, para você entender melhor. Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, até a questão 39, até a questão 40, que são 40. Cara, ele não fala, ó, são cinco alternativas diferentes. Então, qualquer uma delas pode ser o gabarito. Na questão 1, quantas possibilidades eu tenho para o gabarito? Cinco. Pode ser qualquer uma das cinco. Na questão 2, quantas eu tenho? Cinco também. Na questão 3, cinco. Na questão 4, cinco. Na questão 5, cinco. Ou seja, em todas elas eu vou ter cinco. Na questão 39, eu vou ter cinco. E na questão 40, eu vou ter cinco. Show de bola? Sempre cinco possibilidades. Não é o número cinco, são cinco possibilidades, tá? E aí, no final, é só a gente multiplicar. E, cara, você fazer essa conta 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes, é potência. Isso daí, na real, fica 5 elevado a 40. Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes, é a mesma coisa de 5 elevado a 40. Qual o gabarito aí, galera? Letra D. Marco V da vitória, letra D. Acabou, 5 a 40. Zero trauma? Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara, nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.